Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa e eu vim aqui mais uma vez falar de alguns temas relacionados à nossa religião de Umbanda. Que tal se a gente falasse do médium estrela? Já ouviu falar do médium estrela? Vamos lá! Bom, meus irmãos, eu trouxe esse tema referente ao nosso pai Ronaldo Pereira, que é dirigente do templo de Umbanda Zé Pilintra, que fica localizado na Zona Leste, vou deixar aqui o endereço para vocês aqui embaixo, que deixa um texto e sempre fala sobre esse tema e o pessoal tem falado muito, comentado muito nas redes sociais, o médium estrela. O que é o médium estrela? É aquele médium que deixa a vaidade tomar a frente de tudo. Ele começa na Umbanda, trabalhando, aprendendo, desenvolvendo aquilo, aflora dentro dele, ele passa a se apaixonar pela religião de Umbanda e isso dá ele aquela motivação e ele aprende, ele estuda, ele vai lá e pratica, incorpora, dá passe, começa a ter as entidades, risco, os pontos e está indo muito bem. Até o momento em que este médium, ele deixa de se vigiar, deixa de aprender a uma das maiores lições da Umbanda, que é a referente à vaidade, orgulho e inveja. Ele deixa de colocar à frente os maiores ensinamentos da Umbanda, que é a humildade, simplicidade e o amor ao próximo. Médium, algumas vezes, não percebe que a palavra simplicidade e humildade tem um poder muito grande sobre nós, tem um poder de nos elevar, de nos abrir nossos caminhos e ele, muitas vezes, prefere deixar com que a vaidade, e orgulho tomem a frente. Nenhum médium gosta de ser chamado de vaidoso ou até mesmo dizer que o orgulho tomou a frente. Porém, algumas ações têm acontecido e o médium não percebe. Médium, quando recebe elogios do assistente, consegue uma graça, quando consegue atingir seu objetivo, ele vai lá, ou eu queria agradecer a sua entidade, seu caboclo, seu exu, seu preto velho que me ajudaram. Aí o médium pega e fica tudo, né? Minha entidade é boa. Aí, dois elogios, três elogios. Quer saber? Eu acho que médium não podia ser elogiado, ele não deveria ser elogiado, porque a função dele é simplesmente servir de aparelho bem afinado para que as entidades possam trabalhar. As entidades também não vejo as entidades pedirem para as pessoas agradecerem a elas. Elas pedem agradeça a Deus, porque se vocês receberam, é porque fizeram por merecer. Nosso trabalho é mediante a caridade. Muitas vezes é feito um trabalho e a pessoa não recebe, pela falta de merecimento. Muitas vezes é feito um trabalho e a pessoa recebe, pelo seu merecimento. Então, médiums começam a receber elogios, também ativa dentro dele aquela sementinha do ego. Médiums que começam a receber informação e começam a querer ensinar outras pessoas antes mesmo de aprender a maior lição. Então, eu acho que o médium estrela, ele passa a brilhar muito, as pessoas olham para ele e passam a acreditar muito nele, nas entidades dele, e deixam de lado todos os outros inimigos que estão ali trabalhando. Muito cuidado com a vaidade, com o ego, muito cuidado com o estrelismo, porque as entidades, elas trabalham dentro da simplicidade. Não tem entidade que se manifesta e se apresenta dizendo meu nome é Pedro Silva e na última encarnação eu fui pedreiro. Elas se apresentam como arquépticos, elas se apresentam como falanges, elas se identificam em nome de falanges. Então, não importa se é seu tranca-rua ou o eixo da encruzilhadinha, o trabalho deles é praticar o bem ao próximo. Não vejo as entidades pedirem para que as pessoas venham e abaixem a cabeça aí para mim, porque eu tenho poder, eu tenho a força que nem o He-Man, eu faço mágica, eu transformo a sua vida. Não, isso não é umbanda, gente. Isso não é umbanda, isso é outra coisa, menos umbanda. Seja um caboclo preto velho, seja um eixo pombogira, o trabalho vai ser sempre voltado com simplicidade, com humildade. Então, essa questão da simplicidade não é simplesmente para você colocar da boca para fora, é para pôr em prática isso. Começar a sentir que a sua parte não é maior do que a do seu irmão. Aquilo que você cumpriu não é maior do que o do seu irmão, é simplesmente aquilo que você tem que cumprir, pronto. O trabalho mediúnico, ele não tem grau maior ou menor que o teu irmão. Nós temos que aprender que o trabalho mediúnico, ele é em conjunto, e o meu irmão depende de mim e eu dependo dele. Dependemos de uns dos outros para poder chegar ao objetivo de levar as pessoas um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, um pouquinho de sentido para a vida. Um pouquinho de sentido para a vida. Esta, você não consegue trabalhar sozinho, você não consegue ter tudo isso nas suas mãos, o poder da vida das pessoas. Olha que legal. Quem quer ter o poder na vida das pessoas? Quem quer falar qualquer coisa e a pessoa obedecer? Isso não é umbanda, tá? Então, a gente tem que atender muito isso. Muitos médios sofrem quedas espirituais. Eles perdem mediunidade, perdem habilidade de comunicação com os espíritos devido à vaidade e ao orgulho. E aí, chega o momento em que ele tem um aninismo ou, muitas vezes, até a mistificação, que nós já falamos sobre isso em vídeos passados. E aí, ele não aceita. Muitas vezes, a casa permite isso, que aconteça isso lá, para que outras pessoas possam ver o que pode levar um médium a sofrer uma queda espiritual. É lógico que a casa tem suas proteções, mas o médium tem que aprender, às vezes, alguma lição. E essa lição, ele aprende com a vida. Ele aprende ali, na sua vida, no seu dia a dia. Ele percebe que as pessoas estão afastando. Ele percebe que ele não consegue pôr a cabeça no travesseiro para dormir tranquilo, porque aquilo que ele está fazendo é simplesmente fora do que a umbanda oferece. Ele começa a perceber que fica sozinho. Então, ele vai chegar o momento de receber uma informação do plano espiritual que, ó, abre o olho, meu filho. Porque o estrelismo não faz parte da nossa religião, não faz parte do nosso fundamento. Trabalhe com amor, simplicidade e humildade. Não se glorifique quando uma pessoa consegue atingir seus objetivos através da sua mediunidade. Sim, você tem que falar, agradeça a Deus por permitir isso. E se você é um instrumento bem afinado, que eu digo bem afinado, é que esteja em sintonia com essas entidades, você vai saber que o seu trabalho ainda é pequeno e pode se tornar muito maior conforme o seu amor que você tiver dentro do seu coração pelo próximo. Entende? Vamos lá, gente. Vamos pôr a cabeça no lugar e vamos deixar um pouquinho esse negócio de eu sei, eu mando, eu faço, eu sou o dono da verdade. Vamos trabalhar mais em união, vamos trabalhar mais em conjunto. A Umbanda precisa disso, a nossa religião precisa de pessoas que dêem as mãos e caminhem juntos. Você sabe mais? Me ensina. Você não sabe nada? Eu posso te orientar. Posso também não saber tudo, mas eu posso te ajudar. E se eu não puder te ajudar, eu vou procurar alguém que te ajude, que me ajude também. E assim nós caminhamos. A Umbanda precisa dessa corrente, precisa de soldados, precisa de pessoas que, através do sentimento do amor, possam combater essas energias trevosas que estão sobre o nosso planeta e que realmente podem trazer situações negativas em nossas vidas, em nosso planeta. Precisamos nos unir, unir com humildade, simplicidade. Precisamos nos unir com informações. Você sabe uma coisa? Você pode me ensinar? Então venha, me ensine. Me mostre um pouco da sua verdade, porque da sua verdade eu posso também agregar coisas na minha verdade. Então, essa união é o que faz dar firmeza aos terreiros de Umbanda. Não é trabalho sozinho. Ninguém trabalha sozinho na espiritualidade. Nem os espíritos trabalham sozinhos. Uma entidade ali se manifestada no médium que está atendendo. Ele não está sozinho. Ele está com uma equipe de espíritos ali, ajudando, auxiliando, contribuindo com aquilo que eles podem dar. Muitas vezes a entidade incorporada como um... que se apresenta às vezes como seu marabou, por exemplo, um Exu seu marabou, que todo mundo conhece. Por trás dessa entidade existem outras que estão acima dessa entidade que está ali incorporando. nem sempre aquele espírito ali incorporado no médium é um espírito que... Ah, é aquele, é o seu marabou. Não. Ele ainda está iniciando. Ele está evoluindo. Ele está aprendendo. Atrás dele existem os mestres dele. Todos nós estamos precisando aprender algo. Todos nós temos algo dentro de nós que pode nos ensinar coisas maravilhosas na nossa vida. Então, nós temos mestres e esses mestres estão aqui, ó, dentro de nós. Basta a gente abrir esse canal, esse portal que irá nos fazer reconhecer realmente quem somos por dentro. Tá ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, agradeço a permissão de vocês de estar aí na tua tela e trazer esses temas de Umbanda, esses assuntos que a gente acaba conversando em grupos lá no nosso WhatsApp. e é muito importante isso, levar essas informações para vocês também. Tá ok? Essa união é o que vai fortalecer a nossa religião hoje e sempre. E mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e também, não se esqueça, se inscreva no nosso canal porque isso nos ajuda cada vez mais. Ok? Então é isso, pessoal. Eu quero ver vocês no nosso próximo vídeo. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.